Que coisa medonha, que jogo, que jogo, Goiás 0, Flamengo 0, o jogo horroroso, horroroso, olha, realmente complicado, é até difícil de encontrar a palavra que definam essa partida. Que vergonha, o Flamengo ele se resume hoje a essa palavra, na verdade a duas palavras, mas vergonha e vexame, o Flamengo virou um vexame, o Flamengo virou uma humilhação para o torcedor rubro-negro. Mas aí eu volto aqui, esses jogadores desaprenderam de jogar futebol ou estão pessimamente treinados? Porque é fundamento, amigo, todos nós aqui conhecemos um pouquinho de futebol e de esporte. Esse time não quer absolutamente nada com nada, estão se arrastando no campo. O único jogador hoje que jogou querendo jogar foi o Gerson. Mas que joguinho mequetrefe foi Goiás 0, Flamengo 0? Caramba! Jogo chato, deu sono. Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Um jogo horroroso do Flamengo, né. E dessa vez vamos ver que a mídia esportiva falou sobre esse Flamengo diante do Goiás. E o que esperar desse Flamengo, dessa atuação aí para o jogo diante do São Paulo, pela Copa do Brasil no Morumbi, né. O que esperar? Já vou adiantando para vocês aqui. Vocês vão se surpreender com algumas falas aqui de alguns comentaristas, né. Mas acompanha a gente até o final, vocês vão se surpreender. Vai deixando seu like, seu comentário também aí. E eu tenho a esperança que o Flamengo possa ser campeão do Morumbi, caso o Arrasqueta jogue. Caso não joga, muito dificilmente o Flamengo que é campeão. Pode acontecer? Pode, mas dificilmente. Então a minha esperança, o Arrasqueta jogando. E não jogando, aí complica a vida, né. Aí complica a situação do Flamengo, da gente torcedor também. Mas é isso aí. Vambora, vai deixando seu like e tamo junto aí. Apesar dos pesados. Gente, que jogo foi esse? Que coisa medonha. Que jogo? Que jogo? Goiás 0, Flamengo 0. O jogo horroroso, horroroso. Olha. Realmente complicado. Até, então tá visto de encontrar pra lá que definam essa partida. É, mas a live vai acontecer, a gente vai escutar o São Paulo. Será que isso é a última entrevista do São Paulo com o técnico do Flamengo? Porque, com o bem, ambos, né. Não tem mais condição disso, não dá mais. Realmente não tem mais condição. Tá muito claro que o São Paulo não consegue mobilizar os jogadores, não consegue fazer com que eles atendam às suas expectativas e orientações. E a coisa não caminha. Não caminha. Me parece que se o Flamengo quiser ter uma chance, ele vai ter que mudar. Vai ter que ter alguém no comando técnico que faça com que pelo menos o time se mobilize, corra, seja competitivo minimamente. Porque realmente, tudo bem, muitos desfalques e tal. E a confusão que ele faz, as escolhas que ele faz, as substituições. Olha, difícil. Hoje vai ser uma live difícil, porque não tem muito o que falar do jogo, né. Não tem muito o que analisar o que desse jogo, falar o que desse jogo. O jogo deprimente, uma coisa triste, né. Triste em ver. Muito, 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 muito ruim. Mas olha lá, para isso que aconteceu agora, algo realmente deprimente. Um jogo medonho, uma atuação burocrática, o Flamengo acomodado, sem nenhum interesse, mexido. Nossa, assim, uma coisa triste de ver. Triste de ver. Porque o Goiás, gente, o Goiás, ele quase empatou com o Palmeiras. Tomou um gol no último lance. E ele repete a estratégia em qualquer lugar. Outros times considerados mais fortes, pelo menos no papel. Quase empatou com o Palmeiras, agora empatou com o Flamengo. E vai juntando pontinhos. Aí tenta dos confrontos com as equipes do bloco de baixo da tabela. Uma vitória ou outra. Vai se mantendo ali fora da zona de rebaixamento. E o Flamengo, atenção. O Flamengo, se for hoje, se o Flamengo venceu o Cruzeiro daqui a pouco, e o Atlético Flamengo venceu o Internacional, o Flamengo sai da zona de classificação direta para a fase de grupos alibertadores. Tem esse detalhe também. E vamos ouvir, então, o técnico São Paulo. O time está perdido. O time não tem motivação. O time não tem pegada. O time não tem organização. O time não cria. O time não faz nada. E o discurso de São Paulo é o discurso para constar. Não consegue realmente ser minimamente convincente. O trabalho dele parece que a gente chegou no limite do limite. Mas, a priori, ele segue no comando técnico. Ou seja, a diretoria não deve mexer. Amanhã tem uma coletiva do Marcos Braz. Às uma da tarde, ele vai falar do embrólio, da confusão, na qual ele se envolveu no dia de ontem, lá no Shopping Center no Rio de Janeiro. Mas, fatalmente, eu quero perguntar para ele. Com certeza, colegas que estarão na coletiva vão perguntar para ele sobre a situação do técnico Jorge São Paulo. Muito bem. A gente vai ler aqui as mensagens de vocês. Felipe Alvim, que, né? Faça mais confiança. Com a rasca, tem chance. Você iria de TJ ou Galhardo? Eu não gosto de ficar falando assim de coisa. Ah, o contrato desse técnico, o outro parece lobby e tudo mais. Mas, assim, como são técnicos que não precisariam fazer lobby? Eu vou dizer, o Tite, para mim, o melhor técnico brasileiro. O JJ, se ele um dia puder voltar ao Flamengo, acho que seria importante até para resolver essa perência, né? Essa coisa, uma coisa mal resolvida, né? Como será? Seria bom ele voltar um dia para ver, mas ele tem a vantagem de qualquer outro. Ele tem o respaldo da torcida. Qualquer jogador que não seguiu o que o JJ fizer no Flamengo, se ele um dia voltar e ele resolver bater de frente com esse atleta, meu irmão, o cara vai levar pior. Pode ser qualquer um. Outro pênalti. E o Galhardo, um técnico que recusou até para portas da Opa, ele está esperando uma ótima oportunidade. Eu creio que ele quer trabalhar aqui na América do Sul, mas não. E ele seria um cara para reformular geral. E fazer mudanças profundas em todo o departamento de futebol. Foi caro para caramba também, tá? Talvez o Guterres poderia passar no programa, não acho que o pós-domingo, para o time do Flamengo, ele quer dizer, creio eu. Na cara, eu acho que vai depender muito do resultado, do resultado em tudo, né? Campeão ou não, a gente sempre tem que pensar que não é possível, vai não ganhar. É difícil, mas não é possível. É difícil. Nem tanto porque o São Paulo seja imbatível, né? O São Paulo é uma boa equipe, mas pode dar do São Paulo. Mas desse jeito que está, não dá nenhum sinal. Mas o que ocorre? Ganhou? Perdeu? Foi campeão ou não foi campeão? Perdeu o título de que maneira? Tomou uma goleada? Perde o conceito de tudo. Então, acho que a forma como o jogo vai se processar, deve definir os passos seguintes. Que vergonha! O Flamengo, ele se resume hoje a essa palavra. Na verdade, a duas palavras. Vergonha e vexame. O Flamengo virou um vexame. O Flamengo virou uma humilhação para o torcedor rubro-negro. Ver esse jogo, Flamengo e Goiás, Dá até nojo de você perceber que um clube que investe tanto em grandes jogadores tem um time inteiro sem vergonha na cara. Tem um time inteiro sem jogar futebol. O que foi esse jogo de hoje entre Flamengo e Goiás? O torcedor tem que estar muito puto. O torcedor tem que estar muito revoltado. Não dá para ter esperança de que o Flamengo possa mudar alguma coisa para a final da Copa do Brasil. Porque eu preciso. Porque eu estou com calor. E eu vou gritar. É um jogo pior que o outro. Quando você acha que o time do Flamengo não pode piorar, saiba que ele pode ser ainda pior no próximo jogo. Saiba que esses jogadores que ganham milhões e milhões de reais por mês, eles podem ter ainda menos vergonha na cara. Não dá para acreditar. Um time que tem Pedro, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Everton Ribeiro, só jogador caro. Não joga nada um jogo. O Flamengo não ameaçou o gol do Goiás. Eu vou ler para vocês, para vocês não acharem que eu estou exagerando. O Goiás está a dois pontos da zona de rebaixamento. Quando esse Goiás enfrentou o Flamengo, ele estava a um ponto da zona de rebaixamento. O Flamengo jogou essa merda de jogo contra um time que estava a um ponto da zona de rebaixamento. E o Flamengo não consegue ser superior. O Flamengo não consegue mostrar futebol. O Flamengo não consegue mostrar vergonha na cara. É um Flamengo que ele deixa o seu torcedor no limite. Ele deixa o seu torcedor muito puto. Ele deixa o seu torcedor muito revoltado. Qual a esperança que esse Flamengo pode dar para o torcedor rumo negro? Para a final da Copa do Brasil. O torcedor que parou para ver esse jogo. Porque tem torcedor que é otário. Que ainda assiste. Que ainda acredita. Qual a esperança que esse torcedor vai ter vendo essa atuação contra o Goiás? E eu quero dizer mais. Eu quero dizer mais. O Flamengo, se ele não ganha a final da Copa do Brasil, o que é quase impossível de acontecer, ele ganhar essa final da Copa do Brasil, porque é um time sem vergonha na cara. É um time sem vergonha na cara. É um time apático. E agora é um time com medo. Você vê que é um time frouxo. É um time que está com medo de jogar. Porque está vendo pressão de torcida. Está vendo agressão de dirigentes fora de campo. O Flamengo virou uma vergonha. Fora e dentro de campo. O Flamengo virou chacota. Fora e dentro de campo. E aí eu quero dizer uma coisa bem clara. Jogando o que está jogando. Diante do que eu vi nesse jogo contra o Goiás. Essa verdadeira vergonha que eu vi hoje lá na Serrinha, no jogo contra o Goiás. O Flamengo jogando esse futebol, eu digo pra você, se o Flamengo não for pra Libertadores pela Copa do Brasil, ele vai, ele não vai pelo Brasileiro. O Flamengo, nesse momento, está em quinto no Brasileirão. Em quinto. Há dois pontos do Fluminense. Há três pontos do Atlético Paranaense. O Flamengo já saiu do G4. É bom a gente deixar isso bem claro. O Flamengo já saiu do G4. Flamengo está fora. Está fora do G4. Então, é capaz desse time vergonhoso, desse time sem vergonha na cara, não se classificar pra Libertadores, tanto pela Copa do Brasil, quanto pelo Brasileiro. Olha o jogo que o Flamengo fez contra o Goiás. O Goiás estava a um ponto da zona de rebaixamento. Agora, o Goiás está a dois pontos da zona do rebaixamento. Dois pontos da zona do rebaixamento. Eu vou ler pra vocês aqui, eu vou ler pra vocês, é importante a gente ler a escalação do Flamengo pro jogo de hoje. É importante vocês saberem a escalação. Foi a estreia do Rossi. Goleiro, caríssimo, que veio do Boca. Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, o zagueiro que foi caríssimo vindo da Rússia. Ayrton Lucas, jogador de seleção brasileiro, caríssimo. Thiago Maia, caríssimo. Gerson, caríssimo. Gerson também, caríssimo. Essa é a escalação do Flamengo de hoje. Vamos lá, vamos pra mais. Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro. Como que esse time não ganha do Goiás? Como? Como que esse time faz a merda de jogo que fez hoje? Que jogo horroroso desse Flamengo. Que jogo patético desse Flamengo. É o que o Danilo tá falando aqui? Obrigado, Danilinho. Mais uma live pra cuspir marimbó. Mais uma live depois de uma atuação patética. pífia, medonha, horripilante, escabrosa do time do São Paulo. Claro que tem muitos jogadores jogando mal. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu me pergunto até que ponto eles não estão jogando mal por causa do esquema do São Paulo e pela falta de treinamento de fundamentos no que o São Paulo exige. São Paulo exige antes de mais nada preparação física. Físico, físico, físico. E aí vai estourando em série os jogadores. Eu já tenho dito aqui inúmeras vezes que eu tô louco pra contabilizar os contundidos na época São Paulo. É um número assombroso. Absurdo. Mas além do físico o que ele treina? Posicional, posicional, posicional. e aí a gente vê isso aí. O posicional do São Paulo é isso aí que nós vimos hoje, que nós vimos no jogo contra o São Paulo, que nós vimos no jogo contra o Atlético Paranaense. Mudam os nomes, mas é o mesmo tipo de jogo. Toque pro lado, toque pro lado, toque pra trás, toque pro lado, toque pra trás. Bum! Chutão de um zagueiro ou até do goleiro pra frente. Isso é jogo de futebol, minha gente. Me desculpa. Já se falou muita bobagem sobre esse último Flamengo, os jogadores escolhiam os jogos. Escolheram a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, porque não jogaram nada. Escolheram hoje vários jogadores reservas que poderiam aproveitar esse jogo de hoje pra dar um up. não é problema de esforço. É problema de um esquema desastroso e de uma péssima fase técnica da maioria dos jogadores. Hoje até o Bruno Henrique errou coisa ridícula, que não é pra errar. Mas aí eu volto aqui. Esses jogadores desaprenderam de jogar futebol ou estão pessimamente treinados? porque fundamento, amigo, todos nós aqui conhecemos um pouquinho de futebol e de esporte. Eu, por exemplo, joguei voleibol. Fundamento, se você não treina, cai o seu rendimento. Pra você continuar jogando bem, independentemente do talento que você tem, você precisa treinar fundamento. Se você abandona o fundamento em prol de parte física e de parte tática, na hora de dar o passe de três metros, você erra. Hoje foram erros de passe assim inacreditáveis de jogadores que tecnicamente são bons. Uma das pouquíssimas jogadas que o Flamengo fez, em que o Everton Ribeiro tinha a chance de tocar pro Pedro entrando livre dentro da área, ele errou o passe. Ele deu o passe longo demais e a bola chegou no goleiro. O número de passes que o Gerson tem errado, você pode gostar ou não do Gerson. Ah, ele é lento, ele não é lento, não sei lá o que. Sim, mas tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ele não pode errar passe de três metros, pois ele está errando passe de três metros. Isso não é à toa, gente. Me desculpem, mas quem conhece minimamente futebol sabe que isso não é à toa. Então, isso não é à toa. Então, o Sampaoli destruiu o elenco do Flamengo que no ano passado ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores sob o comando do Dorival. O Vitor Pereira fez a primeira parte e o Dorival conseguiu aprimorar a destruição. Porque ele fala com a maior cara de pau que ele pegou um time que tinha perdido as finais e que não sei lá. E ele o que fez? Ele perdeu tudo que ele disputou. ele foi eliminado vergonhosamente pelo Olímpia na Libertadores, gente. Ele tinha que ter sido demitido ali. Aliás, foram pelo menos quatro oportunidades que o Flamengo, que para mim jamais deveria ter contratado o Sampaoli, e quem me acompanha aqui sabe que eu fui contra desde o primeiro momento, que eu disse que o Sampaoli era um louco, que o Sampaoli transformava os clubes onde ele trabalhava em um hospício, que ele era mais um posicional radical. Isso tudo eu falei antes da contratação dele, gente. Basta ir lá nas minhas lives e ver. Então, gente, é o seguinte, mas contratou. Muita gente ainda acreditava, muita gente boa, inclusive da imprensa. Ah, com o Sampaoli o Flamengo vai voar. Eu não sei por que achavam isso, porque os times do Sampaoli, nenhum deles voou tirando a seleção chilena e a Laú. Ah, o Santos voou, voou aonde? O que o Santos ganhou com ele? Ah, jogava bonito. Mas ganhou o quê? Ah, foi vice-campeão 16 pontos atrás do time do Jorge Jesus. Então, meu amigo, um time como o Flamengo, com a ambição que o Flamengo tem, com o orçamento que o Flamengo tem, com a folha de pagamento altíssima que o Flamengo tem, não pode achar que um técnico que faz o time de vez em quando jogar bonito é o suficiente. mas no Flamengo ele não está conseguindo nem isso. Pelo contrário, está jogando cada vez mais feio. E nós que acompanhamos aqui, depois dos jogos e das entrevistas dele, não podemos nem dizer que o time não está fazendo o que ele quer. Exatamente, ele cansou de dizer isso, jogos que o Flamengo foi mais dinâmico, ele reclamava depois que o Flamengo estava muito apurado, que teria que temer amor pela pelota, amor pela bola. E o que ele chama de amor pela bola? Ficar tocando lá atrás com ela. Ficar tocando, tocando, tocando. Fabrício Bruno, hoje para o Pablo, no outro dia para o Léo Pereira, Léo Pereira para o Tiago Maia, no outro dia para o Pulgar, e toca para trás. E os alas que ele diz que, ah, não, eu quero os alas para lhe darem profundidade, os alas do Flamengo murcharam com o São Paulo. O Ayrton Lucas, que era o melhor jogador da era Vitor Pereira, foi convocado, inclusive pela seleção, desapareceu. O Ayrton Lucas é o outro que está errando o passo de três metros. Então, nada do que o São Paulo imagina funciona no Flamengo. nada. E aí é que eu digo, deixa eu só aumentar um pouco. Podia fazer assim, ó, o time do Flamengo. Isso é de brincadeira, cara. É a segunda vez que eu vou fazer um comentário no time do Flamengo, né, e preciso fazer rasgar tudo isso. Esse time não quer absolutamente nada com nada. Estão se arrastando no campo. O único jogador hoje que jogou querendo jogar foi o Gerson. De resto, essa defesa é uma porcaria. Não faz absolutamente nada. O meio do campo, horroroso. Estão tirando o Gerson. Tiago Maia é um bom jogador, mas joga para trás. Eu acho que tiraram ele, né, ele já está sentindo que ele é reserva. Ele deu uma arrumada, uma baixada. E o Victor Hugo, que ao invés de se livrar dele e partir para o jogo, que é um jogador que sabe jogar, sabe articular, para botar a bola para frente, não fez nada. Agora, também o que adianta botar a bola na frente? Bruno Henrique, mortinho aqui do lado esquerdo, fez absolutamente, para não dizer que não fez nada, ele fez uma jogada, foi na linha de fundo e cruzou. Só, absolutamente, mais nada. Pedro, Pedro é zero à esquerda, Pedro não joga nada. Está provado aí, se depender dele dentro da área, é zero, é zero. Tem que estar bem mastigado para ele fazer o gol. Mas também, ele tem um pedaço da culpa, porque o meio do campo não funciona. E o Everton Ribeiro está com aquele joguinho de Seca Lourenço, bom jogador, até de Seca Lourenço também, está tudo à vontade, está sim. Está bem, está bem, não está, também está tudo bem. Porra, não é assim, não é assim. Esse time está se arrastando no campo. Mateuzinho, Ainton Luka, Ainton Luka é jogador de Seleção Brasileira, deu um cruzamento, fica aqui, Toquinho. Eu tenho a impressão aqui de fora, não sei se é isso, não deve ser, mas a impressão que eu tenho, tá, é o seguinte, vamos deixar do jeito que está e está tudo bem. O cara não sabe nada, o cara não olha para o jogo, o cara fica olhando para baixo. Então, vamos aqui, vamos fazer nada que ele está mandando aí, que ele está pedindo, vamos fazer aqui o nosso. Deu certo, deu ou não deu, está tudo bem. E outra coisa, o time do Goiás, fazendo tudo, tudo, para tomar três gols, não é um não, três gols, e o Flamengo não conseguiu jogar contra um time regular, de regular para o I, é o time do Goiás. Ah, mas, tá, quatro partidas, interessa, estou discutindo partida para trás, estou discutindo essa partida, também não estou discutindo o Flamengo para trás, estou discutindo essa partida. Foi uma porcaria os dois times. E o Flamengo, como tecnicamente é um time melhor, não precisa ir longe para falar isso, não consegue articular, não consegue fazer uma jogada, não consegue dar dois passes. é um negócio de irritar a gente. Você imagina um torcedor, esse que sai de casa, paga entrada, paga condução, deixa de fazer uma porção de coisas para ver o que é esta porcaria. Vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira. Parece que esse time nem treinou junto em dia nenhum, em ano nenhum, em época nenhuma. Tudo desarticulado. Vocês estão lembrados quando eu estou cansado de falar aqui, vocês estão lembrados disso, dessa defesa, sai um entre a outra, sai outro entre um, que é a mesma coisa, hoje entrou o Pabllo, que também não joga nada. E o Padrício, o Padrício é um capítulo apático, ele fez quatro lançamentos, tem que alguém dizer para o cara, que olha aqui, peraí, você não joga nada, ponto, ponto, pegou a bola, pega no meio do campo, pega no lateral, acabou, não comece a olhar, aí ele mete a bola, você não sabe lançar, você chuta para frente, você atrapalha, bota no pé do meio do campo, pelo menos o meio do campo é melhor que você. E alguém vai dizer, não, não tem ninguém, não, chama o Gé, ô Gé, vem aqui, aqui, toda bola eu vou pegar, aparece aí, vou entregar a botinha, você sabe, então pronto, é tudo para você, acabou o problema. Caraca, velho, mas que joguinho, mequetrefe, foi Goiás 0, Flamengo 0, caramba, jogo chato, deu sono, olha, o desânimo desse time do Flamengo, é tão aparente, que não dá nem para querer tapar o sol com a peneira, o grande jogo é domingo, óbvio, ao final contra o São Paulo da Copa do Brasil, Flamengo tem chance de ser campeão? Tem, primeiro porque é o Flamengo, segundo porque o time tem vários jogadores muito bons, terceiro que a vantagem é boa, mas não é impossível, um gol só vai para a pênalti, mas o futebol, o ambiente, está tudo ruim, está tudo errado no Flamengo, se ganhar, óbvio, o torcedor comemora, mas gente, está na cara que o São Paulo não vai ser treinador do Flamengo no que vem, está na cara, gente, olha, que está tudo ruim, péssimo. Então, é isso aí, eu vou te falar uma coisa, o que esse Gerson, nesse último vídeo, Gerson, canhatinho de ouro, jogou na Copa de 70, foi brincadeira, mas voltando a falar sobre essa atuação vexatória do Flamengo diante do Goiás, sinceramente, a primeira finalização do jogo, saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, Flamengo, uma péssima atuação, é difícil até falar sobre o jogo, que não teve muita coisa para poder falar, só que uma coisa que me chamou a atenção foi na entrevista coletiva de São Paulo, ele elogiando o time do Flamengo, dizendo que o Flamengo teve 90 minutos de controle, beleza, o time teve o controle ali, obviamente que a estratégia do Goiás é se defender e tentar algumas escapadas, a maioria das escapadas do Goiás, a maioria dos lances que o Goiás tentou de contra-ataque não surtiu efeito, não ameaçou, vamos dizer assim, o gol do Rossi, fez até uma boa estreia ali, arroz com feijão, aquela estreia arroz com feijão, estreia muito boa, e eu já colocaria o Rossi na final contra o São Paulo, nenhuma novidade, obviamente não vai, não deve, não, ajudar sim, porque o Matheus Cunha, falhou no gol do São Paulo, então, é uma novidade boa, né, voltando a falar sobre o jogo aí, né, é, o São Paulo é que ele elogiou aí o time do Flamengo, tem uma parte aqui, né, esse, só vou ler uma parte aqui, né, o jogo foi favorável para o Flamengo, teve o controle hoje 90 minutos, faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço do campo, né, com tanto domínio, contra um time que se defende muito bem, nos últimos nove jogos não sofreu muitos gols, né, então valoriza o desenvolvimento do jogo, né, lamentavelmente não tivemos precisão em definir o jogo, né, me fala a última vez que o Flamengo teve precisão para definir o jogo, qual é o último jogo que o Flamengo teve uma precisão para definir o jogo, contra o Batofogo, contra o Grêmio, acho que foi nesses jogos aí, né, porque de lá para cá é só a situação deplorável do Flamengo, né, então o próprio São Paulo, eu tenho o comando do time, que joga, o que acontece fora de campo não me interessa, não, quando ele foi perguntado sobre a situação do Marcos Braz, né, que ele disse aqui, né, sobre a situação do jogo contra o São Paulo, né, só deixa eu tirar o vídeo aqui, a hora que ele disse o microfone, a pergunta de um jornalista se referindo ao jogo de São Paulo, né, eu tenho a esperança que domingo o time vai ter mais contundência do que hoje, tem que criar domínio através de situações, estou convencido que domingo o time estará com todas as possibilidades de poder ganhar o jogo, difícil, mas estou convencido que será o ganho de jogo, da onde ele tirou isso? geralmente quando a gente está convicto ou convencido que no jogo seguinte o time possa desempenhar um bom futebol, é porque nos jogos anteriores o time conseguiu desempenhar um bom futebol, o time está entrosado, o time está conseguindo as vitórias, está conseguindo convencer nas partidas, porque fora isso, eu não sei da onde o São Paulo está vendo isso, né, e possivelmente o jogo de São Paulo pode ser a última partida do São Paulo, ou ganhando ou perdendo, né, mas o que espera dessa diretoria? não podemos esperar nada dessa diretoria, né, não podemos esperar nada, mas aquilo, uma péssima atuação do Flamengo, jogadores muito bons, tecnicamente os jogadores não conseguem acertar 3, 4 passes consecutivos, e o terço final do campo ali, o último terço do campo ali, na hora de ligar, ligar, o, poxa, tinha que ser até a palavra, ligar o sprint ali, para poder ter um lance ali de perigo, Flamengo não conseguiu, né, sempre pecar, lance lateral, passe lateral, ninguém dava aquele passe vertical, lançamento, raramente, complicado, é complicado a gente ter esperança, eu continuo dizendo, a única esperança que o Flamengo tem, é com a volta do Rasqueira, porque se não for isso, a gente vai ver um Flamengo desse jogando, diante do, São Paulo no Moro Mineiro, e com o Abigão de titular, piorou ainda, piorou,